Vê lá se se nota aí. Este não é apenas o nosso local de trabalho, é também aqui que todos crescemos. Este não é apenas o nosso local de trabalho, é também aqui que diariamente... Espera lá. Ok, começar. Este não é apenas o nosso local de trabalho, é também aqui que todos os dias, diariamente, crescemos enquanto pessoas e profissionais. Já, misturei. Mas por que não lhes? Mas eu estava a tentar não ler. Se tu leres, não se nota, não é que é porque parece que estás a olhar para a câmera. É? Então pronto. Aosada, não é? Isto é que tu vai fazer o que é?